Do sertão Uma noitada fui correr com a calça curta E avancei louco das frutas Faz quase e leva um tombo Era um rebanho todo especial de cor branca Seio da igual a belanca Corra linda e salte logo Ei, minha galera só peneira Logo mais tem nota de caju De um barco a pior Fui me abraçando e nem porco nas batatas Já fiquei louco das patas Faz quase e leva um tombo Na misturança deu uísque e cana e cerveja E a busca sertaneja se tãozinho e chororó Ei, desça pra galera balançar Vamos lá Ai, na verdade eu sacudi o perlego Com o lampeãozinho azuleiro Variava menos que vela Fui me apalpando Tompeando de perto o rosto E desci bem no meu gosto E me atraguei no bancadé Uma noitada fui correr que a calça curta Dá pra ser louco das cruzes Faz quase que leva um tombo Era um rebanho todo especial de cor branca Seio da igual a belanca Corra linda e salte logo Fui me abraçando e nem porco nas batatas Já fiquei louco das patas Mas tudo é mole só Na misturança deu uísque e cana e cerveja E a busca sertaneja se tãozinho e chororó Brasas do sertão Bras do sertão Tio do acorde Jamelha da lá Ai, na verdade eu sacudi o perlego Com o lampeãozinho azuleiro Variava menos que vela Fui camalpando Tompeando de perto o rosto E desci bem no meu gosto E me atraguei no bancadé Eu vou te ver o hino, Luiz Uma metade Fui correr que a calça é puro Dava ser louco das cruzes Faz quase que leva um tombo Era um rebanho todo especial de cor branca Seio da igual a belanca Porca linda o salte do lão É só na pistadinha do cacau Vamos lá! Fui abraçando que nem morro nas batatas Sabe o inteiro louco das batatas Mas quase que leva um tombo Na misturança Eles que tomam cerveja E a música certa vez Se acertam-se no sororó Eita! Fui abraçando que nem morro nas batatas Clareava menos que nem morro nas batatas E me atrapalpando Tompeando de perto o rosto E desci bem no meu gosto E me atraguei no bancadé Fio do acordeão Fio do acordeão Fio do acordeão Fio do acordeão E salve com brancar Seio da igual a belão Corta linda e salte do lão André C. 3 Eus Potência Se viver com mulher feia Pode crer que eu tô doente Se viver de café Só fora e tem acidente Se viver comendo fruto Eu já plantei a semente Se viver contando histórias Nem conta a história Compete Eu me vou de cara E aqui só tem cerveja quente Eita! Rebuliço! Cara, o maestro! Nada no mundo me assusta Sou um carro com o guardado Gosto de ganhar dinheiro Sou um prateiro no guardado Dois molho todo dia Pra descontar meus pecados Eu rastei a semente Qual é a sua vontade Com o rei do gato E tô de troca o rei do gato Uma rodada de truco O saco só sai comigo Serve com a paiga dentro Da corrida do inimigo Num jogo de futebol Ninguém pode me marcar Eu bato um estante Como uma cadecia A galera brinca Tendo a rede balançar Me transformo no menino Quando me pega paixão Misturo meus sentimentos Com viola e canção Quando quero amor Até me arrasto pelo chão Não sou desobediente Quando mando coração Na história do desejo Sou doutor, sou campeão Se me ver com mulher feia Pado e creio eu tô doente Se me ver com caro velho Só moro e tem ar de dente Se me ver comendo fruto Eu só plantei a semente Se me ver contando histórias Quem conta a história da ponte Eu me vou de cara E aqui só tem cerveja quente Prazes do sertão Cada mundo me assusta Eu sou um cava com o hogar Mas tudo em ganhar dinheiro Só pra ter muito guardado Pois para todo dia Pra desconto a meus pecados Por rasteira e serpente Agora sou do cumpra Com o rei do badeiro De troco rei do gado Numa rodada de truco O saco só sai de mim Se é de papai daquele Com o bato rindo É do inimigo Com o jogo de futebol Ninguém pode me marcar Eu bato um estante Como pra cabeceira E a galera do cumpra Pento a rei de balançar Me transformo no menino Quando me entrega a paixão Misturo meus sentimentos Com viola e intenção Quando quero o amor Até me arrasto pelo chão Não sou desobediente Ou do bão do coração A história me deslige Sou doutor Sou campeão Com o campeão Chamega galera Quero lembrar que daqui a pouquinho Tem carga de caçou Enquanto você que está em casa Não veja tempo Vem correndo Brisa do Lago E FM100 Para, Cedinho André, Cedinho André, Cedinho Eita porra Estona tava me despedando Pra anunciar Tinha maricada A meta tá na sede Doeira Calispaleira Dei a canhada O que é dinheiro Vai cozinando Pra anunciar O tempo da peste dança O malo canta lá Do puleiro E do espregueira Do sábado a dança Vai maricada É a ponta do dia Que o sol pode levar A calhada Esqueando na peste Temo preto Caio na caioca maior Você não canta chorar Estrada fora Estrela 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 fora A ponta do dia, o sol pode levar a caia desse ano Festa no reto que cai, não vai, tá maior, já levanta a chorar Estrada fora, se eu vou se cavar, na calçada levanta o meu sonho A moça morena, campeão, com cabeça, outra madrugada Estrada fora, se eu vou se cavar, na calçada levanta o seu A moça morena, campeão, com cabeça, outra madrugada Estrada fora, se eu vou se cavar, na calçada levanta o seu Estrada fora, se eu vou se cavar, na calçada levanta o meu sonho A moça morena, campeão, com cabeça, outra madrugada Estrada fora, se eu vou se cavar, na calçada levanta o seu A moça morena, campeão, com cabeça, outra madrugada Estrada fora, se eu vou se cavar, na calçada levanta o meu sonho A moça morena, campeão, com cabeça, outra madrugada Estrada fora, se eu vou se cavar, na calçada levanta o seu A moça morena, campeão, com cabeça, outra madrugada Eita sócio Zé Falou você que está em casa, vem pra cá Brinco do lado André Cedeza Eita porra Nesta mulher nas moças dançam de cowboy Nas mineirinhas dançam oitão do pai Já no Valdez quando começa a esquentar Que tá fora que entra, mas quem está dentro não sai Sem proerce para a festa do peão Já no Nordeste é a festa no Badeiro Tem mistura de pó, pó e tradição Com os casas do sertão para o povo brasileiro Tem mistura de pó, pó e tradição Tem barro, tem poderão para o povo brasileiro Tem gente comendo água, outros comendo batom É a mistura de raça com a mistura de som É a sabora tocando, é o pessoal do sangue Gostando e achando bom Tem gente comendo água, outros comendo batom É a mistura de raça com a mistura de som É a sabora tocando, é o pessoal do sangue Gostando e achando bom Gosto do acorde, ó Eita, o carro de espantará Na festa goiã, nas moças dançam de cowboy Nas mineirinhas dançam oitão do pai Já no Nordeste quando começa a esquentar Quem tá fora quer entrar, mas quem está dentro não sai Do centro-oeste para a festa do pião Já do Nordeste é a festa do madeiro Tem mistura de pó, cloro e tradição Tem pó, nó, tem poderão para o povo brasileiro Tem mistura de pó, cloro e tradição Tem pó, nó, tem poderão para o povo brasileiro Tem gente como Eduardo, outros comendo batom É a mistura de raça com a mistura de som É a sanfona tocando, é o pessoal do santo Gostando e achando bom Tem gente como Eduardo, outros comendo batom É a mistura de raça com a mistura de som É a sanfona tocando, é o pessoal do santo Gostando e achando bom É pra raças do sertão É a mistura de raça com a mistura de som É a mistura de raça com a mistura de som Tem mistura de pó, cloro e tradição Tem pó, nó, tem poderão para o povo brasileiro Tem gente como Eduardo, outros comendo batom É a mistura de raça com a mistura de som É a sanfona tocando, é o pessoal do santo Gostando e achando bom Tem gente como Eduardo, outros comendo batom É a mistura de raça com a mistura de som É a sanfona tocando, é o pessoal do santo Gostando e achando bom André, é o pessoal do santo O nosso amor foi bom, poderia ser melhor Mas na hora do gostoso, ele me deixava só O nosso amor foi bom, poderia ser melhor Mas na hora do gostoso, ele me deixava só Eu gostava de um cara, tipo um pau de sopa E eu gostava, doida para em que costa Falta do meu escorri A gente namorava e eu guardava pra curtir Mas da hora de que eu via Virava o bumbum pra mim, virava o bumbum pra mim E eu doida pra curtir Dizia se bom de cama, era deitar e dormir Virava o bumbum pra mim, e eu doida pra curtir Dizia se bom de cama, era deitar e dormir O nosso amor foi bom, poderia ser melhor Nesta hora do gostoso, ele me deixava só Eu gostava de um cara, tipo um mole sem matar Doida pra ele encostar, fogo no meu escapim A gente se namorava, e eu doida pra curtir Nesta hora de dormir, virava o bumbum pra mim Virava o bumbum pra mim, e eu doida pra curtir Fizia segundo em cama, era deitar e dormir Virava o bumbum pra mim, e eu doida pra curtir Fizia segundo em cama, era deitar e dormir O nosso amor foi bom, poderia ser melhor Nesta hora do gostoso, ele me deixava só O nosso amor foi bom, poderia ser melhor Nesta hora do gostoso, ele me deixava só Eu gostava de um cara, tipo um mole sem matar Doida pra ele encostar, fogo no meu escapim A gente se namorava, e eu doida pra curtir Nesta hora de dormir, virava o bumbum pra mim Virava o bumbum pra mim, e eu doida pra curtir Fizia segundo em cama, era deitar e dormir Virava o bumbum pra mim, e eu doida pra curtir Fizia segundo em cama, era deitar e dormir Virava o bumbum pra mim, e eu doida pra curtir Fizia segundo em cama, era deitar e dormir Virava o bumbum pra mim, e eu doida pra curtir Fizia segundo em cama, era deitar e dormir Virava o bumbum pra mim, e eu doida pra curtir Fizia segundo em cama, era deitar e dormir Virava o bumbum pra mim, e eu doida pra curtir Fizia segundo em cama, era deitar e dormir Quando bate uma tristeza daquelas que a gente chora Salva a vontade de dar nada, de largar tudo em pó Então apaga a zona e deixa o pó lhe rasgar Com os deuses no pecado e no barrão marcado Me esqueça até de chorar O sol levanta o sarginho e eu colo no meu lindão E lá vai a gachada pra roda do chimarrão O sol levanta o sarginho e eu colo no meu lindão E lá vai a gachada pra roda do chimarrão Olha a gente sempre lembrando do logo mais do encorró Moda de caju, só pra você Quando penso na querença e na saudade E só com o modo no peito, tudo que não se guarda Aí eu para mate, em cima rei a vontade E se eu danço quando é caça Parece que eu aguardo o peito, tudo nessa saudade O sol levanta o sarginho e eu colo no meu lindão E lá vai a gachada pra roda do chimarrão O sol levanta o sarginho e eu colo no meu lindão E lá vai a gachada pra roda do chimarrão O chupole de braços de sertão E você que está em casa, vem pra cá Prisa do lado Terra boa, hospitaleira, de um povo alegre e gentil Sua natureza me sinta, bandeira do Brasil Contraste a velho de pé, um céu tecido de azul Luz briga de amarelo Eis que eu vim na peleja Pelo Rio Grande do Sul O sol levanta o sarginho e eu colo no meu lindão E lá vai a gachada pra roda do chimarrão O sol levanta o sarginho e eu colo no meu lindão E lá vai a gachada pra roda do chimarrão Quando bateu a tristeza daquelas que a gente chora Já vou voltar, te lembro, te desligar, tudo embora Então eu pego a cajona e deixo o pó lhe rasgar Com os testes do teclado e do barrão marcado Me esqueço até de chorar O sol levanta o sarginho e eu colo no meu lindão E lá vai a gachada pra roda do chimarrão O sol levanta o sarginho e eu colo no meu lindão E lá vai a gachada pra roda do chimarrão E chamega no forró Quando penso na querença e na saudade na fada Isso acomoda no peito, tudo que não se guarda Aliando para mate, estima é a vontade E se eu dançando pra da caça Parece que cria o asa perdendo nessa saudade O sol levanta o sarginho e eu colo no meu lindão E lá vai a gachada pra roda do chimarrão O sol levanta o sarginho e eu colo no meu lindão E lá vai a gachada pra roda do chimarrão E lembram-se que hoje tem moda de caju Me segura aí no forró Terra, borras, pintareira de povo alegre e gentil Seu rosto é só que seita, vou queirar no braço Outra chover de inverno, o céu de jito de azul Noite briga de amarelo, escampino velejando Eu vi o grande dançando O sol levanta o sarginho e eu colo no meu lindão E lá vai a gachada pra roda do chimarrão O sol levanta o sarginho e eu colo no meu lindão E lá vai a gachada pra roda do chimarrão E vem sucesso! Graças de setor! Segura aí, Cristiano! Não, cresceu Deus! Eita porra! Você é meu amor, te quero de novo Te ensino a brincotar, brincoce do povo Eu vou te louco usar de ar e de coco Um bom batido, um bom brincoce do povo Vem aqui, descaro do meu lado Eu sou teu cabelo pra dançar Vem aqui, descaro do meu lado Eu sou meu amor, vai se transformar Vem aqui, descaro do meu lado Eu sou teu cabelo pra dançar Eu te gosto assim, onde eu falo assim Desse jeito assim Eu te gosto assim, onde eu falo assim Desse jeito assim Você é meu amor, te quero de novo Te ensino a brincotar, brincoce do povo Eu vou te dançar De ar e de coco Um bom batido, um bom brincoce do povo Vem aqui, descaro do meu lado Eu sou teu cabelo pra dançar Vem aqui, descaro do meu lado Eu sou meu amor, vai se transformar Vem aqui, descaro do meu lado Eu sou teu cabelo pra dançar Eu te gosto assim, onde eu falo assim Desse jeito assim Eu te gosto assim, onde eu falo assim Desse jeito assim Tira o pé do chão Eu vou fazer sempre cantar Se eu sou namorado, vem, vem Fica rodando, vem, vem, vem Se eu sou namorado, vem, vem Fica rodando, vem, vem, vem Alô, vocês que estão em casa Vem pra cá Cruze do Lago E a fia de sempre Você é meu amor Te quero de novo Te ensina a brigodar Ficoce do povo Eu vou te dançar Te amo de coco Um bom batido, um bom brincoce do povo Vem aqui, descaro do meu lado Eu sou teu cabelo pra dançar Vem aqui, descaro do meu lado Eu sou meu amor, vai se transformar Vem aqui, descaro do meu lado Eu sou teu cabelo pra dançar Eu te gosto assim Eu te gosto assim Eu te gosto assim Eu te gosto assim Desse jeito assim Você é meu amor Te quero de novo Te quero de novo Te ensina a brigodar Ficoce do povo Eu vou te dançar De água, de coco De água, de coco Bum, bum, bate, bum, bum Ficoce do povo Vem aqui, descaro do meu lado Vem aqui, descaro do meu lado Eu sou teu cabelo pra dançar Vem aqui, descaro do meu lado Vem aqui, descaro do meu lado Eu sou teu cabelo pra dançar Vem aqui, descaro do meu lado Vem aqui, descaro do meu lado Eu vou te lançar, de água de coco, como um guardinho bumbum, ricote do pão Vem aqui, os caras do meu lado, sente esse cabelo pra dançar Vem aqui, os caras do meu lado, eu sou um monte de coisa em som Vem aqui, os caras do meu lado, sente esse cabelo pra dançar Eu te gosto assim, eu te adoro assim, desse jeito assim Eu te gosto assim, eu te adoro assim, desse jeito assim Você é meu amor, eu te quero de novo, te ensina a brincar, ricote do pão Eu vou te lançar, de água de coco, como um guardinho bumbum, ricote do pão Vem aqui, os caras do meu lado, sente esse cabelo pra dançar Vem aqui, os caras do meu lado, nós somos um monte de coisa em som Vem aqui, os caras do meu lado, sente esse cabelo pra dançar Eu te gosto assim, eu te adoro assim, desse jeito assim Eu te gosto assim, eu te adoro assim, desse jeito assim Vamos lá! O bagulho faz você sempre cantar Ei, 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 ei Seu seu namorado, vem, vem, ricote do meu lado, vem, vem, vem E vamos chomegar no corró É praças de sertão Câmbio é ceder Eita porra A roça, tio E dá um pouquinho que você curte moda de caju E você que está em casa com o pecado Vem pra cá É presa do lago Chamei na dama E você que está em casa com o pecado E você que está em casa com o pecado Música Música E você que está em casa com o pecado Música 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 Um abração a toda a moçada lá do Jardim Guanabara Música 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 Alô meu amigo Lourival Música 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 E cheguei pra dançar no bocado Era um bando de moça bonita Uma dela vai ser destacada Os rapazes tiravam as outras E aquela mais linda sobrada Eu sempre gostei do que é bom A bora ainda tirei pra dançar Chamalei bonitinho do ouvido E ela fez agagá-agagá Chamalei bonitinho do ouvido E ela fez agagá-agá E a bola, vixi! O pai que eu parava e tocava E eu vi me dançando com ela Decidindo pra mim que a escondeira Só sorria e ficava mais bela Já que a moça não me cascundia Comecei a dançar apertado Tio agora, ela estriva comigo E ela sempre de mim com calado Isso a ela é uma coisa bem feia Ela agora vai ter que ir lá E pulou mais ainda o gostinho E ela fazia na-na-na-na E pulou mais ainda o gostinho E ela fazia na-na-na-na-na Valeu, Dinho! Cabra, porrozeiro! Não, crescer, Deus! Eita, porra! Alô, meu amigo Marcos! Pelo abraço! Esse sabe o que é bom! Chamada, menininha! Não tem nada! Descadinho do acordeão! Olha o abração a toda moçada aí do Corinthians! Aquele abraço! Vamos lá! Chamega no morro! Alô, você que está em casa, não perca o tempo! Vem correndo pra cá, brisa no lago! É lotação! E a gente lembra que logo mais tem volta de cachorro! Só pra você! Arrocha! Alô, galera do Cruzeiro! Galera fanática! Valeu, aquele abraço! Opa! É braças do sertão! É braças do sertão! Olha, quero mandar um abraço todo especial a toda moçada! Que fazem a segurança! Que fazem a segurança aqui da casa de show do Cruzeiro do Lago! Aquele abraço! E tome corró! Tio do acordeão! Alô, Carlinhos Alistide! Essa é pra você, meu irmão! Olha, a gente não pode deixar de fora toda a galera flamenguista! Alô, você que torce pelo amigo, aquele abraço! Opa! E a gente não pode deixar de fora toda a galera flamenguista! Música Se inscreva no canal A rocha Quero mais uma vez mandar um abração a toda moçada Lá do conjunto João Paulo II Alô meu amigo Queiroz, vem pra cá meu irmão Aqui tá cheio de cabetite Lá do conjunto João Paulo II Alô meu amigo Queiroz, vem pra cá meu irmão Lá do conjunto João Paulo II Alô meu amigo Queiroz, vem pra cá meu irmão Lá do conjunto João Paulo II Alô meu amigo Queiroz, vem pra cá meu irmão Lá do conjunto João Paulo II 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 Alô meu amigo Queiroz, vem pra cá meu irmão Lá do conjunto João Paulo II Alô meu amigo Queiroz, vem pra cá meu irmão